O som é a nota, a nota, a gente gosta e tanto É uma barra, é uma barra, é uma barra É uma barra de sua, é um pop de cação É um podcast grau, tem um cara pra gravizar o miahu É uma barra, é uma barra em cima Vou a correr hoje quando tá suado, sua cara Vou a correr quando tá suado, meu ano pra parar E quem era se você puder se deixar de mandar o morro no fundo do seu corpo? Se a gente não desiste, a gente não perde de novo E quem era se você puder se deixar de mandar o morro no fundo do seu corpo? Eles, que 900滴 na bola que sai da compressão A gente não perde sorpresão Eu não quero ter você menina, você mandou de cabeça e se faz menina Ficou baixo, merda, eu sou nem piscina, se me recepina Chama-te na vida, é paradoxina, onde maco, onde vale, onde rima Ouvi na barata, ouvi na piscina, onde naquela era só uma madurada Quando você me beija, a sua perna fraqueja, a dor se forroupa de uma garrafa de cerveja Fica aqui do arreio, ser paciência, ser taqueja, cheia a nossa cereja Então deixa, eu provar sua boca, queixa, assuntos de medo que você não queixa Vindo por divas e futaleja, volta que Deus abre e me fecha, maldosa princesa Fica aqui do arreio, ser paciência Não deixe aquilo mais tá bom Nossa mistura na cama que ela é som Vai com tudo no chão Não deixe aquilo mais tá bom Mas a mistura na cama que ela é som Amém Música 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 Música